O que é que a religião tem no Brasil ainda um futuro muito assegurado e talvez crescente? Talvez crescente. É verdade que no momento que eu tenho um excelente seguro-saúde, a crença em Nossa Senhora da Boa Saúde tende a diminuir. Caso específico estudado cientificamente, o declínio da crença de Nossa Senhora do Bom Parto. Nossa Senhora do O, O por causa da barriga grande, Nossa Senhora da Expectação ou do O, também chamada Nossa Senhora do Bom Parto, era muito invocada até que o parto deixou de ser um grande risco de vida para as mulheres. Hoje elas preferem um plano de saúde bom e um bom obstetra do que a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto. A febre puerperal que os médicos levaram tempo para perceber, que era provocada por eles mesmos, ao trabalharem num parto com mãos. Aliás, o médico que inventou higiene nas mãos morreu louco, porque ninguém acreditava nele. Toda a luta pela higiene, o Dr. Listerine, hoje consagrado em enxaguante bucal, toda a luta pela higiene do século XIX, ela diminuiu o risco dos hospitais. A cesariana eficaz, a partir do início do século XX, diminuiu profundamente o risco do parto. As mulheres hoje não vão para o hospital com isso. Só para lembrar vocês que menstruação é recente na história. Não existia na Idade Média, por exemplo. A mulher só tinha a primeira e aí emendava uma gravidez na outra. Por isso que até as questões biológicas básicas, elas têm a ver com cultura. Uma mulher medieval de 30 anos teria tido entre 10 e 14 filhos, pelo menos. Um a cada 18 meses, no mínimo, ou um por ano, em vários casos. Então, Nossa Senhora de Bom Parto, nesse caso, era muito importante. Hoje você não tem mais medo de morrer de parto. É raro a morte do parto. A morte de crianças, felizmente, diminuiu enormemente. Todas as mortes de filhos de Henrique VIII, desde o primeiro casamento com a Trane de Aragão, o segundo com a Anaboleno, o terceiro com a Caterine, todas elas são provocadas por reação e rejeição de RH. Hoje resolvido de forma relativamente simples. Logo, a morte de crianças diminuiu muito. Vacinas, como eu disse, desde a primeira, Dr. Jenner contra a varíola, depois contra a raiva e, no século XX, contra quase todas as doenças, cada vez mais. Quando eu era criança, não havia várias das vacinas que há hoje. Por exemplo, a herpes zóster, que eu fiz há dois anos. Não havia vacina contra a herpes zóster. Dolorosa doença que atinge tantos homens e mulheres de mais de 45. Hoje, ela existe. Já temos vacina contra hepatite A e B e, em breve, teremos contra hepatite C e assim por diante. Febre amarela, tão grave. Tem vacina. À medida que eu vou me protegendo, eu sou um entusiasta das vacinas, eu chego à clínica e peço que me passem o cardápio de tudo o que surgiu. Quero duas dessas, uma dessas, veja essa. Põe esse reforço só para ver de tétano. Só para ver. À medida em que eu me protejo mais, eu vou me sentindo seguro. E, segundo o Kiftomas, especialmente sentimentos de autoajuda que são típicos do século XX e XXI. Eu sou legal, eu sou centro-universo, eu sou bacana, eu tenho direito à felicidade e assim por diante. O que eu estou dizendo com tudo isso? A Suécia é um caso, claro, em que o progresso está diminuindo a questão da religiosidade. Os religiosos gostam desse caso porque, nos países onde cresce o fim da religião e aumenta o ateísmo, nós temos taxas de suicídio muito altas como a Suécia. Lembrando a vocês que de cada 100 mil brasileiros, 9 tiram a vida todo ano, 7 homens e 2 mulheres. Dá 9,4, mas nunca sei como é que alguém se mata 0,4, mas é estatística. No Japão são 49. Mas aí é que levar em conta que esse suicídio não é tabu no Japão e é tabu no Brasil. E que aqui tantas coisas nos matam que a gente se vinga sobrevivendo no Brasil e não morrendo. Sabe a conclusão disso? Porque no Haiti é zero. E eu não sei se é falta de suicídio ou falta de controle, falta de registro, de organizado estatal em função de terremotos e desorganização do Estado. Estou dizendo que sim, provavelmente, o abandono da ideia religiosa tem a ver com o progresso de questões materiais. Sim. Porém, a religião sobrevive a isso e eu vou lhe dar um exemplo claro. No país mais próspero do mundo, com maior PIB, o país que mais produz riqueza no planeta Estados Unidos, a religião é eixo central das pessoas. Para todo mundo. Praticamente não há ateus nos Estados Unidos. Isso é muito raro ou muito excepcional. Os americanos estão produzindo filmes como Deus não está morto um, Deus não está morto dois, em que mostram que professores arrogantes, universitários e ateus são humilhados por jovens, legais, héteros e brancos, que acreditam em Deus. E a religião é um fator. Nós elegemos um presidente sem religião, Fernando Henrique, e dois protestantes, Café Filho, que não foi eleito presidente, mas assumiu, e Geisel durante a ditadura. Os americanos jamais elegirem um presidente sem religião é fundamental para eles a questão religiosa. Então, cada caso é um caso e cada bloco é um bloco, mas o progresso material tende a diminuir a religiosidade, ainda que ela seja mais do que isso. Volto a dizer, religião tem um grande futuro nesse momento. Negócios de futuro, se vocês querem abrir, geriatria, fundamental, e igrejas. São duas coisas fundamentais. Psiquiatria sempre, mas geriatria, igrejas, psiquiatria. Negócios sem muito futuro. Tudo que lide com crianças, que elas vão diminuir brutalmente daqui para frente. Tudo que apostar na terceira idade, turismo de terceira idade, cuidadores, universidade da terceira idade, tratando do desmanche, fase final. Todos os negócios, todos eles têm futuro. Todos eles têm futuro. Os outros, um pouco menos.